A ameaça de ataque ao aeroporto da cidade israelense foi realizada em um vídeo, divulgado em um canal de televisão. O local tem sido alvo de disparos de foguetes desde o início das operações de Israel em Gaza, há mais de um mês. Lançamos a advertência às empresas aéreas internacionais, pedindo que suspendam a aterrissagem no aeroporto Bengurion a partir da madrugada desta quinta-feira. As negociações intermediadas pelo Egito para um cessar-fogo definitivo em Gaza terminaram depois que um ataque israelense matou uma mulher e uma criança. A delegação de Israel já deixou o Cairo, assim como a Palestina.